O prefeito de Juína, Paulo Augusto Veronese, assinou na última semana convênios para os consórcios intermunicipais de saúde e de desenvolvimento. Ele conversou com a imprensa. Nós temos aí, acho que a população tem conhecimento, que hoje eu estou como presidente do consórcio de saúde e também do consórcio de desenvolvimento regional de desenvolvimento. No consórcio de desenvolvimento, a gente já vem há algum tempo trabalhando, entendendo que Juína precisa de regularização urbana e aí conversando com os outros prefeitos é um problema enfrentado em todos os municípios. E aí em conjunto a gente conseguiu um convênio junto ao governo do estado onde ele vai aportar um recurso para a gente investir na regularização urbana. Então a gente conseguiu assinar esse convênio essa semana, um convênio de um montante de 15 milhões de reais, onde nós estamos buscando aproximadamente 15 mil lotes urbanos para serem regularizados. Isso dividido entre os municípios aqui da região noroeste. O município de Juína acaba ficando com um pouco mais desse recurso por conta do tamanho, mas é para todos os municípios. A gente vem de encontro à necessidade da população em ter seus documentos, ter essa regularização urbana. Títulos que vêm não só mais entrega o título à população, mas sim ele registrado em cartório, então já sai com a matrícula em nome do proprietário. Esse é o trabalho que a gente tem buscado para que a gente não tenha, como no passado, o proprietário pega um título, guarda nas suas gavetas e não registra. Então a gente já vai estar no modelo de entregar esses títulos registrados, esses convênios do estado a gente já consegue fazer esse modelo de entregar o título registrado à margem da matrícula. E também a gente conseguiu aí nessa última visita a Cuiabá, ser contemplado, buscar, com conversas, todos os prefeitos da região noroeste estavam presentes, a gente conseguiu aí cinco equipamentos para que venham agora, para ajudar na infraestrutura, tanto das estradas, nas MT's e também nas estradas vicinais de cada município. Quais são os equipamentos? Nós estamos trazendo uma PC, duas motoniveladoras e duas carregadeiras, para juntar já com os equipamentos que nós temos do consórcio, que também nós já tínhamos três motoniveladoras, uma PC e uma carregadeira. Então a gente vai estar no montante aí de dez equipamentos para que a gente consiga ajudar a todos os municípios. E aí E aí Obrigado.